Oi, gente! Olha onde eu estou aqui, gente, num castelo medieval. Oi, gente! Oi, gente! Estou aqui com o Fabi, Fernanda e o Neto ali. Vem, Neto, aparece aqui. Oi! E a gente vai participar, gente, de um show medieval, gente. Vai ter luta, vai ter espada, vai ter o que mais? Cavalo, cavalo, janta, flor. Sobremesa. Flor, alguém aqui, eu acho que estou sentindo que alguém aqui vai ganhar uma flor. Quem será? Será a Fabi, eu aposto a Fabi. Uma das duas vai ganhar a flor do cavaleiro, gente. A gente vai participar desse show e no final vou contar para vocês quanto custou e como que é essa emoção. O show vai durar duas horas, a gente vai entrar agora. Então vamos lá. Vamos! Será que vai ser bom? Eu nunca vim, a Fabi sempre quis vir, né, Fabi? Sim, faz tempo. Faz tempo que ela pedia para vir e agora a gente vai experimentar pela primeira vez. Vamos lá? Olha as nossas entradas vites. Ai, deixa eu... Vamos lá. Cada um pega uma. Ai, vamos lá. Uhul! Está lotado, olha o pessoal. A gente vai ganhar uma foto do nosso grupo de graça. Eu amo coisas de graça, gente. Adoro. São dois times? Eu acho que são dois. A gente vai aprender tudo lá dentro, oi? Olha a rainha! Você vai ser o rei? Sim. Ooooo! Muito bom, gente. Obrigada. 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 Olha que legal! Aqui vai ter cavalos, de verdade. Aqui a gente vai comer. Eu adoro comer. Gente, o rapaz já veio aqui se apresentar, o rapaz que vai servir a gente. Olha que legal aqui, ó. Nós quatro estamos aqui. E olha aí. A gente é o time amarelo ou vermelho? Os dois. Aqui tem um amarelo, um vermelho, um amarelo e um vermelho. Não entendi. Eu não entendi. Gente, eu entendi. São seis times. O nosso é o vermelho e o amarelo. Daí tem um que é só vermelho, aí tem um que é só amarelo. Daí tem um ali que é preto e branco. Aí tem um que é verde e um que é azul. São seis. Agora eu entendi. Esse é o do azul. Vamos banhar. E não é a gente que escolhe o nosso time. Eles que escolhem pra gente. Isso, ó. Vou mostrar pra... A Fabi queria muito amarelo e eu queria muito vermelho. Ele foi... Os dois. Eu queria os dois também. Ó, esse time aqui é o azul. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lá é o time vermelho lá. Ali é o preto e branco. Lá é o amarelo. Lá é o azul. Aqui é o vermelho e amarelo. E ali é o verde. Gente, olha. Aqui, como é um castelo medieval, a gente come com a mão. A gente não tem talher, ó. Aqui é a sopinha. Depois da minha comida a gente vai comer com a mão. E aqui vai ser a batalha, ó. Dos cavaleiros. Estão entrando, eu acho. Estão entrando, eu acho. Estão apontando pelas portas. Olha, será que já vai começar? E olha aqui, ó. Aqui vai ser o nosso suco e aqui a nossa bandeirinha, ó. Vamos lá, todo mundo. Vai, Neto. Pega a sua. Será que... Ai, então, abaixar a cortina aqui pra não ganharia a nossa cara. Será? Aqui, ó. Não sei. Eu vou gravar esse show pra vocês. Vai entrar os cavalos aqui, os cavaleiros. Vai ser show de bola. É tipo uma dona do carro. Naquele dia. Vamos lá. É tipo uma vaga. É tipo uma vaga. Isso é uma vaga. É tipo uma vaga. É tipo uma vaga. É tipo uma vaga. Olha, gente. O prato, ele é de... Ele é de um material também da antiguidade. Aqui tem um pãozinho de alho pra comer com açúcar. Aqui tem o guardanapo. E aqui tem uma toalhinha pra gente limpar a mão depois. Olha, esse aqui é o nosso, esse é o nosso, o primeiro camarilho começou com o vermelho eu acho, eu acho que ele é um dos melhores, ali cada um está com o seu, na preta, esse aqui é o preto e branco cada um está com o seu, ai meu Deus, será que nós vamos sair campeões? Vai começar o show gente, e os garçons agora vão servir para a gente a carne, tá ansioso Neto, para comer com a mão? Isso, isso, isso aqui é para limpar a mão depois, é um guardanapinho molhado Aqui é a bandeira, isso aí sim, aí finge que você está comendo, vai, finge Assim, eu vou pegar a carne, o parque do frango vai, é, guardado Olha isso, que lindo É meio que assim gente, quem come pizza com a mão, vai comer o frango com a mão Exatamente E a comida tá quentinha gente, tô vendo a fumaça sair ali ó, olha isso Oh my goodness, aqui é um frango Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 É a metade, gente! Tem uma asa, tem toda a metade de um frango, ó Uuuuh Uuuuuh Uuuuh Vai, come do jeito que você falou que você ia comer Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Enquanto a gente tá comendo, o show tá rolando, daqui a pouco vai começar a disputa né O jogo Uuuuh Uuuuh Tá muito bom Que temperinho bom E tá ficando. Gente, o Neto falou, não quero milho, aí eu falei pro Neto, por que você não pega pra Fábio? Aí o garçom escutou e pôs pra mim. Ele vai entender pra mim. Não, mas não é pra mim, é pra você, eu não quero dois milho. Ele deixou dois, a fé. Gente, mas eu não vou comer dois, eu falei, por que não pega pra Fábio? A Fábio ama milho cozido. Será que tem pimenta, Fábio? Sérgio Piquet. Meu Deus. Gente, começou o jogo, eles tem que pegar uma argola aqui, tem vários desafios. meus, meu Deus, ó. Uh! 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 Eles tinham que pegar bandeira. Ah, olha, foi pro povo. Eu tô atacando aqui. E ter tudo com a mão mesmo. Olha lá. Uh! 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 Lori muito engraçado porque chegou pra Chicago e chegou pra V. Deixa eu ver, Fer! Ohhhh! Gente, olha, próxima prova! Tem que acertar o alvo ali, ó! Uh! 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 vamos ver o Rex vai 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 gente esse é o cavaleiro mais bonito vamos ver se a Fabi vai ganhar uma flor acho que ele não vai jogar aqui não vai sobrar a última vai Fabi pede Fabi Fabi ficou sem gente agora a prova é o seguinte tem que acertar a lança naquela bolinha vamos ver vamos ver o doação ele ficou sem mais força é o primeiro gente doação e vem gente e vem vem gente vem gente vem 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 O que é isso? As cortinas estão descendo agora. Vai ter uma guerra. Vai ter briga aqui gente. A cortina está descendo para não vir areia na gente. Vai ter aquelas guerras. Será que um vai sair daqui morto? Não, né? É quem tomou mais... Facada? Essa batida. Mas daí o cara vai sair daquele esfaqueado. Olha lá. Isso não é forte. É só pra... É meio que... É uma roupa protegida pra isso. Ah, a roupa deles é de ferro, né? Entendi. Ó, gente, a cortina tá baixando aqui, ó. Ó. Uhul! Mas essa cortina aqui não é pra proteger da areia, não. Porque a areia é a base aqui, ó. Deve ser pra proteger de outra coisa. Olha aí, ó. Vai começar a guerra, gente. Não é guerra, é batalha. É batalha. É batalha. A gente vai sair primeiro do cavalo. Olha, olha, tá pegando uma briga. Olha aí. Ih, ó. Thank you. Gente, olha lá. Oh my God. Oh my God. E aí. Tchau, véi. Ai! Tchau, véi. Tchau, véi. E aí morreu é com medo gente do céu vai ter o que eu temia aquele negócio que os cavaleiros se encontra e dá uma espadada olha lá oh my god meu deus meu deus oh my god oh my god morreu 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 está destruído coitado socorro oh my god oh 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 meu Deus! Você tá acreditando que essa luta é de verdade? Você tá acreditando? Gente, é tudo teatro se a gritar, ninguém tá matando ninguém aqui não Mas tá engraçado de ver Tá legal Ele tá dando risada, o lutador Ele tá dando cargalhada, porque é tudo teatro, gente Vamos lá, gente, ó Ali é a rainha, ó A rainha fica ali, ó E a gente é o time... A rainha e o rei ficam mal A gente é o time vermelho e amarelo Vermelho e amarelo O que que é perdão? Foi o vermelho e o verde Quem anda não tem asas? A rainha e a rainha... A rainha e o verde A rainha e o verde O que é a rainha... A rainha e a rainha e o verde Oh, meu Deus! Gente, a grande final, sobrou esses dois aí, ó. O resto se foi, tudo. Meu Deus! Oh, meu Deus! Começou a final, gente. Quem tem, ou vai ganhar o time azul, que tá lá, ó, ou vai ser ali o time amarelo. O dois lá, o dois lá, de frente a frente, ó. Quem foi, quem foi? Oh, meu Deus, agora é a hora. Meu Deus! Ai, essa doeu. Esse aqui ficou sem cavalo, gente. E foi atrás. Ele não tem medo, não. Oh, meu Deus! E foi. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Uh, meu Deus! O que é isso? Tá com medo, Neto? Tchau, 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 tchau! Agora, eles estão ali, ó, cumprimentando os cavaleiros. Você emocionou? Não, não falei, não falei. Tá muito legal. Gente, o pessoal tá saindo, ó, começou a sair porque acabou. Enquanto isso, agora eu vou contar pra vocês aqui da Fábia. Gostaram? De 0 a 10? De 0 a 7. Ela odeia tudo. Por quê? Porque a gente perdeu muito rápido. É verdade, por antes de ter perdido 8. A gente perdeu, mas o show é muito legal, né? A comida também tem que comer frango. Sem talher. E, gente, a luta é toda teatro. Então, é engraçado, né? De ver eles levando, apanhando de mentirinha, não é? Eles ficam dando risada. Eles, quando eles levavam a porrada, se fosse de verdade, eles iam gritar de dor ali. Mas, gente, deixa eu falar. A gente comprou os ingressos online, tá? A gente pagou, é aqui, os ingressos lá em cima, é 70 dólares por pessoa. Pra você ficar aqui na primeira fila, acrescenta. Para que comprou, explica aí, Fábio. Essa eu tenho ainda por pessoa lá em cima. E se você quer ficar aqui embaixo, 27 dólares a mais. E tem mais algumas coisas que a gente ganhou, tipo, isso aqui. E a foto, deixa eu mostrar. A gente vê uma foto também, cada um, ó. Não, cada um não. Sim. É, ó. A sua. A sua. Obrigada. Vamos abrir aqui pra eles verem, ó. Gente, olha que linda nossas fotos, ó. Vai, mostra aí. É tudo igual, mas é uma lembrança boa. Aí você ganha essa foto, porque você pagou VIP, você fica na primeira aqui. Cadeira aí, ganha essa coroa. Cadeira. E tem muitas coisas que você ganha, tipo, a minha irmã ganhou uma foto. Uma rosa mesmo. E leva-se a lembrança aqui. E é isso, gente. Foi 70, então, mais 20 e pouco. Com taxa e tudo, deu 100 dólares por pessoa. Bom, se vocês quiserem vir, fica aqui em Kissimi. E aí, gente, não é Kissimi ou Kissimi que fala? É Kissimi. Kissimi, fala. Kissimi, porque Kissimi é me beija. Eu falo Kissimi, aí a Fábio fala. Mãe, não é Kissimi. É Kissimi. 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 Chamar o Medieval Times. Aqui, ó. Medieval Times. E aí, é só você entrar na internet que tem lá, tá? Oi. Kissimi. 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 Kissimi? Não. Kissimi. Vai, fala. Kissimi. Ih, falou certo, Fábio? Falou. Vai, pera. Kissimi. Ah, Kissimi. O Si tem que ser mais forte. Kissimi. Se for Kissimi, é me beija. Meu Deus. Estamos saindo, levando a nossa foto. Se ele pular, eu dou 100 dólares pra ele. O quê? Se ele pular, eu dou 100 dólares pra ele. Posso? Minha filha, se ela falou que vai te dar 100 dólares, eu pulava. Vai levar uma bronca deles. Não, melhor não. Vai levar uma bronca do pessoal aqui. Mas, Fábio, não faça essas promessas assim que dá muito fácil, hein? Senhão, né, gente? Então, gente, vou finalizar o vídeo aqui. Ó, aqui os corredores. É tudo medieval mesmo, ó. Tudo antigão, assim, de madeira, ó. Não tem só aqui em Orlando. Tem na Califórnia, New Jersey, Illinois, Texas, Canadá, Carolina do Norte, Georgia, Tem vários lugares. Tem vários lugares. Tem vários lugares, gente. Bom, vale a pena. É tipo um show de teatro mesmo. Só que bem incluído a comidinha gostosa, né? Tava uma delícia a comida, né? Ah, mas eu gostei. Eu gostei da batata. Eu gostei do milho. Ó, e o refrigerante é incluso também. O milho era muito bom. Olha aí, gente, vou terminar aqui com imagens aqui de fora, ó. Aqui tem o restaurante, tem aqui esses cavaleiros aqui, ó. Tem coisinhas pra comprar de lembrancinha, se você quiser. Muito legal. Ó. Saída. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto